Assim ó Itacara de um itáreo de MC na se diverte, essa é batalha do quê? Batalha da veste! Itacara de um itáreo de MC na se diverte, essa é batalha do quê? Batalha da veste! Boa! 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 Macalhã de caralho! Boa! 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 E celeste caralho! Celeste caralho! Boa! 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 Tá ligado aqui no minto, esse é o grafite 03 ou 05 Eu não sei, eu sou verdadeiro, eu vou te matar, demorou lapiseiro A gente já começa, olha só como é que tá Os moleque faz rima, volta aqui e para lá Porque a minha rima não é briga nem é salvo Mas também vou bem calminho pro cara falar que é calmo Não preciso de estresse, quer ganhar, você recomece Vou fazendo minha rima, mantenha finesse Eu misturo as palavras, aquelas que você não identifica Do nada o HD trava, sabe por que? É grafite ou é a caneta? Não sei qual dos dois, é o que eu priorizo Pode vir com seu grafite, pode vir com sua caneta Eu debulho os dois só usando o improviso Grafite 01 ou 05 é o que ele quer perguntar Me desculpa, minha resposta vai te decepcionar Porque você não teve rima encaixada É grafite 02 ou 05 é o 01 lá da baixada Você sabe muito bem, meu mano, cê tá fácil Eu não trouxe minha lapiseira, eu sigo dentro do compasso Porque meu mano, no compasso eu sou mais perigoso Você perder pra mim é um círculo mais vicioso Então por quê? É por isso que eu não sou romântico Meu verso é reto e também é código Porque sem maldade eu sou lógico Te bato aqui ou que togo no grafite Te espancando em todos os ângulos Porque sem maldade você só fala merda É um desenho de grafite te matando em linha reta Até por que de todas você sente as cores Grafite é preto, mas te ensino sobre todas as cores Aê família, valeu Muito barulho para quem gostou das imagicas Agora Diferentemente barulho para quem gostou das imagicas Grafite Grafite Mas tudo que vai, volta! E vocês querem o que? São José! Então levanta a mão, levanta a mão, Zona West! Levanta a mão, levanta a mão em casa! Levanta a mão! Vem conosco, DJ! Barra de Zay! Se ampliou lá o cartoujo! Aí chutou, né? Caralho, isso aí eu nunca vi! Vamos pra cima, vamos pra cima lá do ar! Não desiste nada bem, vai! Ei! Eu tava em casa, tretei com a minha coroa Ela mandou sair de lá e fazer algo que preste Eu falei pra ela que eu vou pra Itaqui Ela quer pra assistir o quê? Atarei o caralho! Atarei o caralho! E saí de caralho! Quase que perdi o beat aqui de repente Mas eu volto tranquilo e calmo Porque você sabe que é sem treta que apago canetas que tão na minha frente Porque elas nunca vão bater comigo Porque como eu disse, elas sentem todas as dores O que eu fiz com caneta e com borracha Eu quebrei todas elas igualzinho apontadores Então você sabe muito bem, trocadinha aqui nesse versado Acho que você é aqui que tá desapontado Ou melhor, desafinado E sem maldade mano, cê faz feio Sua caneta, hoje eu vou quebrar no meio Até porque meu mano, você desaponta como uma caneta Que vira pideira, eu queimo suas pontas Assim que vai acontecendo Nessa cultura eu falei tanto de ponta E nessas pontas cê não segura Eu já começo isso aqui, não é uma treta Eu respeito cê quebrar minha caneta Pode quebrar a caneta do irmão Quando falta a caneta eu escrevo com o coração Seu cabaço, cê falou que você tem o compasso, então eu tô na batalha e não me entrego Vem com seu cabaço que eu vi passar a régua É assim que a gente faz Você é o 01 da baixada, hein rapaz? Eu nem entendi Olha só que ironia Por acaso o Tubarão se aposentou e eu não sabia? Olha só então, você andou desse jeito na situação Cê tá ligado? Você achou que ia ganhar 12 anos, hip hop e arquidase pra trocar Ô, bicho! Crescerou! 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 A voz do povo é a voz de Deus Então levanta a mão pra cima aí, voz de Deus Ai, lava e grinha, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Lá de lá, eu não vou ficar pedindo muito não Não vai pedir muito, eles não baixam muito rápido a mão, né? Desculpa Abaixam nada Ai, gente, humilha Ed, tem dougrinhas O cãozinho dos teclados Que que é isso, garoto? Mata, hein? Mata, hein? Mata, aí você consegue E aí, 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 mata, mata Ei, 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 ei Então bota a mão pro ar e joga pra sinera É bom, ó, é bom, ó Ei, então, da mão pro ar e bota a sinera É bom, ó É bom, ó Pou, ó Mas aí, caralho Cê não é caralho E mais três, dois, dois Lima Pode começar o vídeo, meu mano, que agora eu já posso afirmar Que eu vou te matar Você tenta correr, mas desculpa, não consegue escapar Aí fala que o tuожу, aral, se aposentou No argumento você buscou Tuvarão com certeza, você falou A gente divide o mesmo patamar Na baixada, mano, é só perguntar Que a molecada aqui vai confirmar Do mesmo jeito que minha rima Confirma que sua vida hoje na batida ela vai tirar Tenta atirar, tenta esquivar Sem maldade, mano, que eu tenho a destreza Com essa levada, mantenha a leveza Com uma rima cortando sua cabeça Vem da baixada, ele vem do mar Menino do varão, não é dos irmãos Divide o mesmo patamar Eu respeito isso aí Na rima, você sempre vai trocar o mesmo patamar Olha o patamar, a maracima Eu vou tá lá E pense, meu mano, essa é a ideia Faço minha rima de frente à plateia Eu descobri essa porra que é rapidinho Que esse tempo era da pangeia Não tinha nada Não tinha nome na rima Não tinha improvisada Só tinha os caras falando a verdade Em cima dos caras que não mandam nada Quem não manda nada, meu mano Você que não tem um alívio Fala, é tempo da pangeia, mano Eu vim desde o carboníteo Você não entende, meu mano É por isso que você é engraçado Acho que você veio do carboníteo Já que anda sempre com esses olhos de sapo Ele de sapo pode parar Tive coragem de sair da água Fazer pra você poder caminhar E me enxerga, meu mano E tem que explicar na lousa Tive que dizer Oh, evolução é uma coisa E já fluiu Evolução é uma coisa Que você não conseguiu É o argumento Seguem os passos de Darwin E você pensa no tempo Passos de Darwin Não sabia que a sociedade caminhava pra trás Entende aqui, meu mano Entende a ironia Rima contra o caô Que é a sua melhor terapia Oh Só que você é um idiota Terapia que não afeta a minha mente Acho que eu joguei dinheiro fora Só que deu pra ver Que você foi fraco no ataque Real, a sociedade andando pra trás Culpa de ninguém Então um bloco Dinheiro fora? Não esperava Talvez se você aprendesse nessa Você nunca rejava Entende, meu parceiro? Pode crer O pior burro não é aquele que não sabe É o que não quer aprender Eu sou a Mirabalina Brasil Rami Fala a verdade Eu não queria estar na plateia agora, hein Eu também não queria estar na pele de vocês Sinto muito Vocês são jurados agora, hein, mano Se der ruim Todo mundo vai hatear você lá no seu Instagram Vamos lá Barulho Quem gostou das rimas de grafite Diferentemente o barulho Para quem gostou das rimas de caô Ele fudeu e beija, tio Vamos lá, beija Grafite Caô Deitastes, meu amigo Vamos lá Foi sem cúspia Levanta sua mão pra cima Pode ser a esquerda, a direita Sua prótese Ou o cotoquinho Quem gostou das rimas de grafite Por favor Certo, brigadeirão Pode abaixar Diferentemente Mão pra cima A esquerda, a direita A prótese Ou o cotoco Para a caô Grafite Aê, o calando é o papo aqui É grafite Para a próxima fase